Olha a passadeira, gente, que eu acabei de fazer, ó. Dá uma olhada aqui, linda a passadeira, ó. Estão vendo o tamanho da passadeira? Olha que linda a passadeira. Linda, né? Uma passadeira. Aqui tem mais outra passadeira, ó, que eu fiz, ó. Tá vendo? Mais uma, né, passadeira, com os dois tapetinhos, um tapetinho pequeno, na porta, na porta do banheiro, sei lá, cada um tem um gosto, né? Ninguém tem o mesmo gosto, né? Estão vendo? Que coisa mais linda, né? A passadeira, né? Olha pra vocês verem de perto, mais perto. O biquinho da passadeira, né? O biquinho. Tá aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Esse aqui é o maiorzinho, né? O bico. Muito bonito, né? Vou pôr uma pilha, muito linda, ó. Tá vendo? Tamanho. Que coisa mais linda.